Hoje, 27 de setembro, agora à tarde, às 14h30, caiu uma chuva de mais ou menos, vamos colocar aí uns 15 minutos. Ah, acho que foi pouco até. Mas é isso, o estrago que ficou, alagamento, muito lixo pela calçada, pela rua, pelo esgoto. A prefeitura não contém para limpar tanta sujeira que as pessoas deixam na rua. Fica a dica aí, Ricardo Nunes. Fica a dica aí, Ricardo Nunes. Mas a gente não é eleição para a prefeita agora. Eu nem vou te culpar, meu amigo. Não vou te culpar, não. Vou te fazer a defesa também, porque eu sei que você está desempenhando razoavelmente dentro do seu princípio, vamos dizer assim, regularmente. A gente sabe que o problema é do próprio cidadão que não a detém jogar o lixo no lixo. Essa é a realidade das pessoas, sabia? As pessoas querem mudar, mas ela... É como tirar o cara da favela e vou colocar num prédio bonito, mas a favela não sou dele. Hoje não se fala mais favela, fala comunidade. Não estou criticando ninguém, não. É só um comentário, né? Como cidadão que sai da pele, vai para um ambiente mais harmonioso, né? Mas ele fica no coração dele com aquele sentimento que não é aquilo. Estamos agora na rua João Teodoro. Está vendo a água? A água não tem para onde correr, para onde ela passa, os esgotos do cheio, as bocas de lobo, né? Tudo cheia. E a água vai descendo até o Tietê, que é o que resta para ela. Esse é braço. O que é ilô 흥? O que é o Tietê?